O artigo é uma provocação, menos enquadramento no direito internacional, do direito da guerra, e mais uma licença de analogia, tal qual fizeram os mandatários europeus a se referir ao coronavírus como um inimigo, tal qual uma guerra, maior inimigo desde a Segunda Guerra Mundial, disse a Merkel, se referindo à Alemanha e aos desafios em relação a esse vírus. O Trump utilizou legislação de guerra para impor, convocando produção civil para produzir aquilo que falta para diminuir o contágio, para a proteção das pessoas. Aqui no Brasil, nós temos um governo que minimiza os efeitos do coronavírus e a gravidade da pandemia, que assim é considerada no mundo todo, aquilo que vai desestabilizar o planeta. É muito grave porque, fazendo referência a um texto do Zizek, que escreveu um filósofo esloveno que fala que todo mundo está no mesmo barco, no Brasil o barco aqui é dividido em classes sociais, e nos porões desse barco estão os mais vulneráveis, que foram contagiados por aqueles que vieram de avião, mas que agora serão as principais vítimas, até pelas suas condições de vida, que evitam um cumprimento de quarentena adequado, conforme tem sido recomendado. Como vão ficar sem trabalhar aqueles que precisam? Como vão manter-se isolados aqueles que vivem em casas pequenas, em famílias inteiras, em 30, 40 metros quadrados, quando não menos que isso. Então, vivemos uma situação humanitária e a responsabilidade do chefe de Estado é equivalente. A impressão que nós temos muitas vezes é que o Bolsonaro é aliado do vírus, é aliado do coronavírus contra a população brasileira. Então, vivemos uma situação humanitária.